Música Música Eles queimam o rosto, que eles queimam Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Nesta semana eu soltei um vídeo muito legal Eu to com Eduardo Ninguém perdeu Acho que ninguém perdeu Acho que é invisível Nesta semana eu gravei um vídeo Com isso aqui, olha quem esta de volta Olha quem esta de volta Sou eu O meu microscópiozinho que a gente viu Toda minha cara, a gente viu meu corpo A gente viu o corpo do Eduardo que não toma banho E bom, vocês me pediram e agora Eu trouxe aqui algumas coisas pra gente ver No microscópio, comidas Tem presunto, tem danoninho Tem lactobacilos vivos, tem Nutella, tem açaí, tem Carne moída, carne moída velha Vamos começar com algo simples, esse presunto aqui Nossa, nossa Mano, não parece que tem alguma coisa Dentro Que porra é essa? Nossa, parece uma ferida Nossa, não dá uma agonia Eita Deixa eu fechar uma Ah, esse aqui é o furo do pão Nossa Parece um pão Não parece um pão Olha isso aqui A abertura onde tem o pão aqui Não, esse é o presunto Mas aí é o pão Dentro do pão Acima Parece teia de aranha Nossa, nunca mais vou comer depois Nossa Parece aquele Antozoite Nossa Vamos ver o pão Nossa, o pão é bizarro Nossa Ta ai uma coisa que eu me arrependi Nossa Olha lá Uma ferida Não Nossa, mano Um bacon Não parece um bacon Um pão Nossa Nojentaço Nossa Nossa, eu to me arrependente de fazer esse vídeo Eu não vou mais comer A cabeça aqui, ó Olha a minha barba Eeeh, minha barba Vamos pro stick de frango Ah, esse stick deve tá bem foda Esse stick tá uns seis Desde que mudou Esse stick tem história aqui em casa Ó, esse aqui é partícula de gelo Ó, aqui é tudo gelo Olha, gente Let it go Let it Não Ta todo congelado Não tem nada A gente vai ver de gelar Ah, não tem nada Vamos esperar de gelar O que que é isso aqui? Patê de azeitonas Patê de azeitonas O que será que tem no patê de azeitonas? Nossa, parece um estômago Caralho Que nojo Mano, que porra é essa? É placenta É Olha aqui, tem um neném É Jared Jared Olha o Jared Caraca Nossa, olha isso aqui, mano São várias filhos, várias placentas Mano, isso aqui parece que esqueceram uma camisa Parece a areia aqui que precisa chamar de tempero Que que é isso? Tempero Olha aí Parece um... caranguejo O que? Ó, o zoinho Zoinho Ah, sei lá o que que parece Tá bom Mas parece que se mexe Mano, tem coisas que eu sei que eu vou me arrepender Tipo o danoninho Eu tô com dói de fazer isso com o danoninho Porque eu posso me arrepender É rosa Eu posso me arrepender de fazer isso com o danoninho Vai que tem alguma coisa que seja nojenta Não tem nada além de danoninho É bom É, já é um bom sinal É, mas você tá dentro de uma barriga Só se for limadinho Só se for limadinho bom, né? Vamos pro leitinho, vai Leitinho deve ser da hora Sem encostar Vai queijo ralado com o leite Nossa, é que parece queijo ralado Tem alguma coisa que eu vou mexer É tão branquinho, né? Alguém não? Não é branquinho, é amarelo, amigo Não é branco Ah, não tem nada de mais no leitinho Açaí Açaí deve ter alguma coisa bacana Não é possível Temos aqui açaí congelado Acho que tá sujinho A lente caiu De novo A lente tá ca... A lente tá... Ih, perdemos a lente G1 O arcozinho Segundo O arcozinho Olha pra adercer Se mexe sozinho Não tem nada no arcozinho Olha o arcozinho Tem o que? Tem açaí, tem açaí. Nossa, parece um bicho. Um criado. Parece aquele bicho de... Então, não parece um entezinho? Olha o olho. Mano, o açaí tá olhando pra gente. Olha aqui, olha aqui, ó. Um olho, outro olho. Tá vendo o olho aqui, olhando pra gente? Mano, aqui, ó. Aqui. Aqui. Tá bem centralizado. É a minha cabeça. Não, amigo, isso aqui é um olho. Olha pra gente, ó. Aqui é o nariz, ó. Aqui é o nariz. Ô, nariz. Ô, nariz. Aí, que o olho é que o outro olho. Não é? Açaí. Açaí. Você tá olhando, tá olhando pra gente. Olha o tomate. Olha, ele tem uns furinhos. Não tem, não? Nossa, parece várias luzinhas. Isso é o do ET que tá aqui dentro. Ó, tem um olho aqui também. Eu acho que eu vi o Alf, o ET, teimoso lá. Tomate é um tomate mesmo. Vamos pra um dos que eu mais tava ansioso. Vamos ver os lactobacillus vivos. Vamos ver os lactobacillus vivos. Olha, ele tá vivo mesmo. Se não é propaganda enganosa. Hum, tá vivo mesmo. Eita, tá vivo mesmo. Por enquanto, não dá pra ver nada. Quer saber? Você vai fazer merda. Pronto. Tem uma gotinha aqui. Vamos analisar agora. Agora vai. Tá chegando, tá chegando. Mano, ele não dá pra ver, ó. Os lactobacillus vivos estão tão mortos, ó. Eu acho que não tem nada vivo aqui, não. Eu acho que morreu os lactobacillus, gente. Não tem nada vivo aqui, não, gente. Gente, fomos todos enganados. Não tem nada vivo aqui, ó. Vocês podem ver. Não tem nada vivo aqui, não. Mais morto que mais morto. Vamos pra Nutella. Vem aí, cara. Nossa, eu não sei. Eu acho que eu vou me arrepender de ter feito isso na Nutella. Nossa, parece uma barata, mano. Nossa, eu nunca mais como Nutella na vida. Mentira, como se... Não! É uma barata, é uma barata. Olha aí. Você mexeu, hein, barata. Nossa, é uma baratinha, mano. Olha lá. É uma baratinha. Vamos lá, pra encerrar, hambúrguer. Vai achar um papelão, cuidado. Nossa, imagina a gente achar um papelão. Olha, que é daquela marca, hein. Nossa, olha aí. Não tem nada demais. É uma hambúrguer. Tá vendo? Falta um hambúrguer dentro, ó. Tem um buraco dentro. Então, é, isso é verdade. Eu tenho esse buracão. Quem que poderia ter hambúrguer? Isso aí é real. Ó, isso aqui é gordura. Ah, não tem nada. Nossa. Quem é isso? Não sei, é um buraco. Olha aí. Nossa, olha isso aqui. Tem uma criança aqui dentro, certeza. Faz um hambúrguer. Pra encerrar, uma carne moída mofada. Olha aqui dentro. Tem até moxa aqui. Tem um animal aqui, na certeza. Então, a carne moída em si é um animal, amigo. Não, é um animal morto, mas... A carne moída tá morta, amigo. Ah, não tem nada demais assim, ó. Pegou um buraco. Agora que eu uso o urubu ainda. Ó, não tem nada assim demais. É só carne moída, carne moída e carne moída. Chega desse vídeo por hoje, gente. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like aqui que me ajuda demais. Comenta aí embaixo qual a próxima coisa que você quer. Eu já tenho uma ideia aqui na cabeça, mas eu quero que vocês decidam, ó. Eu posso fazer de hambúrgueres, de milkshakes, de lugares. Então, comenta aí quais lugares, quais lugares vocês querem, onde vocês querem que eu teste isso aqui. E é isso. Meu quarto, já tá ali. Ali no banheiro é legal de testar, ó. No Edu, uma prova pra quem não viu ainda lá. Só que tá mó molhado isso aqui. Eu vou te saber. Tem que eu caro e pôr no meu cara, ó. Assiste o outro vídeo que saiu, que tem por aqui o link. A gente já analisou o rosto de Eduardo e muito mais. É isso. Confere se tá inscrito. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho